Gustavo Mendes tem 20 anos, é escritor, estudante de psicologia e um sucesso nas redes sociais. Ele se destacou quando começou a dançar usando libras, a língua brasileira de sinais. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais me ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama E esse fenômeno nas redes sociais é aqui de Goiânia e tá aqui com a gente Gustavo Mendes, estudante de psicologia, já tá decifrando o povo, já tá analisando todo mundo Eu sei que todo mundo te pergunta isso Que nada, agora que eu tô começando, tô entrando no quinto período Agora que eu vou começar a aprender realmente como é que aplica a psicologia nas pessoas Tô longe disso ainda E me conta uma coisa, tá todo mundo nas redes sociais, todo mundo tá na madancinha Se não fizer, não tá inserido, né, no mundo virtual E como é que foi a ideia, assim, agora eu vou fazer em libras, que é a língua brasileira de sinais, né? Foi uma coisa muito do nada, porque eu nunca tinha pensado em fazer, eu já fazia libras há um tempo Eu comecei esse ano, comecei em março Eu nunca tinha pensado em fazer, só que aí eu postei um poema, porque eu sou escritor, né E tava postando os poemas meus no Instagram E uma amiga minha viu um poema e falou Nossa, essa música é igualzinho, esse poema é igualzinho a uma música E me passou a música, né Eu falei, nossa, realmente parece muito Eu vou tentar fazer ela em libras Porque eu já tava, já tinha uma bagagem na libras Resolvi, tentei fazer, tipo, deu uma repercussão muito grande Gustavo, a gente faz vídeo e joga A gente não sabe o que vai acontecer Qual foi o primeiro que você jogou e falou assim O que é que eu tô colhendo, gente? O que é isso? O mundo tá acabando O que é que foi? Foi o primeiro vídeo de Deja Vu Frenesi, da Letrux Que eu joguei, porque uma amiga minha falou que parecia um poema meu E foi uma coisa aleatória, porque eu não esperava nada Eu simplesmente fiz, só que as pessoas gostaram muito A cantora comentou, falou lindo, achou que foi lindo Compartilhou, meus amigos todos Foi assim, de primeira, foi uma coisa sensacional E aí, você pensou assim, será que agora eu posto outro vídeo? Foi só esse? Aí pá, o segundo, como é que foi? O segundo eu fiz de uma música internacional Fiz do Coldplay, foi uma coisa mais assim Nem tão, obviamente não esperava uma resposta Mas as pessoas gostaram Eu postei um da Elza Soares Elza Soares comentou Elza Soares, maravilhosa Amo ela, amo demais Eu postei um do Diego Moraes, que participou do Ídolos E ele comentou também, achou lindo Falei, você quer meu coração? Falei, ui Me dá que eu pego Me diz mais Quanto que você falou assim Cara, eu agora faço vídeo em Libras Quanto que foi que você falou assim Pronto, já tem meu público, é isso mesmo Já achei meu caminho, vou embora Acho que foi quando comecei a ter mais notoriedade no TikTok Porque eu estava postando no Instagram Era uma coisa mais assim Posto meus poemas e uma coisa adjacente Um vídeo em Libras Aí quando eu comecei a postar no TikTok As pessoas começaram a seguir só por causa dos vídeos de Libras Porque no TikTok eu não posto poema Então as pessoas começaram a acompanhar e perguntar Como é que faz esse sinal Nossa, faz essa música Começaram a me pedir várias músicas, artistas E eu fiquei, nossa Tô fazendo vídeo em Libras agora É meu perfil E é verdade que tudo começou por causa de uma disciplina na faculdade Sim, sim Na disciplina de psicologia na UFG A gente tem uma disciplina obrigatória de Libras E uma das atividades era pra gente conhecer e entrevistar uma pessoa surda Entrevistei uma professora E acabei apaixonando pelo mundo do caso E pelo mundo da Libras e da comunidade surda Então eu também sou apaixonada, mas não sei ainda Eu quando era criança ficava aprendendo as letrinhas só Fiquei nas letrinhas Mas quero aprender É o alfabeto Mas e a dança? Será que eu consigo? O que você vai me ensinar aqui hoje? Hoje? Pra aprender Você faz assim Assim? Esse é o sinal pra pessoa Você passa na sua testa Faz assim Isso é pessoa nenhuma Ninguém Então, faz assim Ninguém Poder Ninguém vai poder Querer nos dizer Como amar Uau! Ó, palma na Libras É assim, ó Ah, é? Sim Uau! Que maravilha E aí? A família? Todo mundo agora? Todo mundo orgulhoso de você? Como é que tá acontecendo esse momento? Nossa, é muito doido Porque ninguém esperava, né? Nem eu esperava Então, tipo, meus pais Vendo, minha família Tipo, como assim? Virou do nada Essa celebridade da Libras Como assim? Uma coisa muito doida Tá tomando até aqui É, já vou Record de TV já tá aqui Já tô aqui Não saiu na televisão Achei chique já Você tá chegando em lugares Que você nem imagina, né? Com certeza Sabe quem mandou um recado pra você? Quem? Rodrigo Guedes Vice-presidente da Associação de Surdos Será que ele gostou? Vamos ver? Bom Percebe-se a relevância do trabalho do intérprete de Libras Tornando as músicas acessíveis em Libras Porque é nesse momento que consegue-se atingir a comunidade surda Permitindo o acesso ao universo antes negado Da mesma forma, a sociedade de uma forma geral Consegue internalizar a importância da língua brasileira de sinais E aí? Nossa, é muito bom Porque quando a gente começa a fazer uma coisa assim Quando a gente começa a soltar uma coisa De uma comunidade tão esquecida A gente fica feliz por trazer a inclusão Mas a gente fica receoso, né? Será que você vem recebido? Será que as pessoas estão aceitando? Eu tô fazendo certo? Eu tô fazendo do jeito que é pra ser feito? Pra incluir a comunidade surda? Então ouvir isso é ótimo Fico muito feliz Que bacana o seu trabalho Começou na brincadeira e hoje é tão importante, né? Sim E essa inclusão tem que ser trabalhada em todas as mídias mesmo Inclusive nas redes sociais, na música, na dança E eu quero muito aprender Me indica alguém pra me ensinar Quero muito aprender a língua brasileira de sinais E é um charme, né, gente? É maravilhoso essa inclusão Isso tem que ser uma coisa muito comum Muito natural pra todo mundo, né? Sim Não, e é uma coisa que eu tenho adorado ver Porque as pessoas veem meus vídeos e gostam Gosto da minha expressividade Gosto das músicas que eu escolho Mas acabam se interessando pelas livres também, né? Amei estar aqui com você Amei te conhecer Que cara bacana Que história bacana, né? Que bandeira do bem que ele levanta Agora pra despedir do pessoal de casa Manda mais um e até a próxima Vamos aprender, gente Então é uma coisa bem assim, proletária Uma coisa bem trabalhadora Eu olho muito pro céu É que eu ando de ônibus Bebo no copo de requeijão Combino tan e chinelo Gasto tudo Tudo que ganho Com parrinha barata Com parrinha barata Com parrinha barata